Só que o... É um pouco de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega, não Isso aqui, oh, oh É um pouquinho de Brasil, iaia Desse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Hum, morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Isso aqui, oh, oh, oh Isso aqui, oh, oh É um pouquinho de Brasil, iaia Esse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Hum, morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Isso aqui, oh, oh É um pouquinho de Brasil, iaia De um Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça E não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Hum, morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Pena Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Obrigado a ela, samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba